MÚSICA Fala Vascaíno! Fala Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. A Cele Vasco está sendo montada. Novidades aí, mais três negociações fechadas aí. E é o seguinte, a verdade prevaleceu. O Ivan está contratado pelo Vasco da Gama e a gente vai falar sobre duas contratações aí. Iremos abordar também a situação de Oreliano, que tivemos novidades hoje aí. E, meus amigos, é o seguinte, daqui a pouco tem jogo aí da Copinha, às 19h30, então a gente vai falar muito também sobre esse jogo. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Então vamos lá, um vídeo rápido, objetivo, sem maquiagem e sem sacanagem para expressar para você, torcedor vascaíno, tudo que está acontecendo nos bastidores do nosso clube. Daqui a pouquinho, às 19h30, pela terceira rodada da primeira fase aí da Taça São Paulo de Júnior, o Vasco da Gama enfrenta o Aldax lá na cidade de Osasco. O Vasco venceu os dois primeiros jogos contra o comercial do Tocantins, o Ercílio Luz, de Santa Catarina, e o Vasco precisa só de um empate. Então é o seguinte, está muito bem sacramentada a ida do Vasco da Gama para a próxima fase. E, meus amigos, é o seguinte, vamos torcer aí para a garotada. Meu placar 2x0. Bem, meus amigos, sobre a situação aí envolvendo reforços, tá? A documentação do Oreliano já chegou, o argentino aí, que foi contratado junto ao velho Sartfield, por 4 milhões aí de euros, assinará com o Vasco da Gama nos próximos dias e será apresentado. Então, para quem torceu aí, queria babar, melar a negociação, a negociação está firme, forte, graças a Deus, contratação aí de impacto do Vasco da Gama. Meus amigos, a gente segue falando aqui sobre a situação do goleiro Ivan. A verdade prevaleceu. Foi uma notícia que eu dei em primeira mão aqui no nosso canal, que as pessoas debocharam. Essa contratação do Ivan é uma vitória que simboliza aí, simplesmente, a representatividade do nosso canal. Porque a gente lutou aqui com unhas e dentes para que essa negociação aí fosse selada e sacramentada, enquanto alguns jornalistas aí, para fazer escadinha para empresário, simplesmente tentaram colocar outros goleiros no Vasco, sobretudo o Kehler. Então, chega aí o Ivan, rescisão de contrato aí com o Zenit já feita. O goleiro chega aqui na quarta-feira para poder assinar contrato com o Vascão da Gama aí. Quatro anos de contrato, goleiro de seleção brasileira e, ó, vai dar o que falar. E tem mais notícias boas aí para a rapaziada. O Jair também está chegando aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos, mas essa novidade aí do Jair, vocês já sabem. Então, a gente vai falar duas coisas aqui para vocês, que já estão sacramentadas, tá? Ocorreu hoje, eu estou antecipando aqui, como antecipei a situação do Ivan, o seguinte, ocorreu hoje uma reunião entre Vasco da Gama e Atlético Tucumã, e o Atlético Tucumã oficialmente aceitou a proposta feita do Vasco da Gama pelo jogador Manuel Capaccio, correto? Então, Manuel Capaccio chegando no Vasco da Gama por empréstimo aí com opção de compra. E já antecipo aqui para vocês, tá? Santiago Reise vingou, certo? Jogador do Huracan. Então, é o seguinte, ó, além do Jair, a gente vai contar com esse belíssimo volante aí, que é líder de desarmes aí no campeonato argentino. Então, é o seguinte, vocês podem me cobrar assim como vocês cobraram aí a situação do goleiro Ivan. A verdade prevaleceu. E com isso o Vasco já tem um esboço já de time, e com esse time aí a gente vai brigar aí por Libertadores. Por Libertadores. Geralmente são oito clubes aí que se classificam. Então, é o seguinte, imaginem o time Ivan, Pumita, lá do lado esquerdo Piton, chegando aí o Manuel Capaccio para jogar do lado do Léo Pelé, né? Santiago Reise e Jair. Por enquanto ali o camisa 10 ali é o Nenê, mas o Vasco da Gama deverá fazer aí contratação, muito se falando aí do Emanuel Reinosos, que foi oferecido ao Vasco. Lá na frente, Oreliano, Pedro Raul e na ponta esquerda aí, a gente com o Alex Teixeira ou com o Figueiredo, certo? Também podendo enxergar aí o barco no Vasco da Gama. Então, esse time vai dar alegria para você, torcedor do Vasco da Gama, em 2023, certo? O Vasco da Gama está fazendo aí negociações interessantes, inteligentes, sem esquizofrenia financeira, certo? Parcelando tudo aí com responsabilidade para não se endividar e vamos que vamos, perfeito, torcedor do Vasco? Às 21h30, a gente volta aqui. E se inscreva nesse canal aqui, porque tentaram colocar esse Keyler no grito, na força, e a gente não deixou aqui, certo? Logo quando a gente soube dessa situação aqui do Ivan, nós bancamos, porque seria o melhor para o Vasco da Gama, certo? Se aproveitar do Vasco, ninguém vai fazer. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Vamos ficar unidos daqui para frente, para que a gente possa ver um Vasco da Gama campeão da porra toda. Um beijo do gordo, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu! Tchau! Tchau!